Mesmo em Ibiza, enquanto o chapão diz canque Corta o lado fraternos como na prisão VSA pra imigrantes bem antes do América O Brasil põe criança em canil Como resultado ganha o vídeo da piscina com fuzil Eles se orgulham de colecionar Caravaggio e Portinari Junto com a pólice de sequestro e resgate Não é por acaso nós de Scorpion no hospital Gerando adversário, baleada, escolta policial Rony ML dando banho no parente morto Fingindo não ver as perfurações com o osso exposto A meta é você se contentando em assaltar o Walmart Feliz em sair vivo do interrogatório do Denar Que os campos minados não são coincidência Quando até na marcha pra Jesus se exalta a violência Pode publicar no diário oficial da nação Não tremo pra capitão atrás da mesa com o cu na mão Não vou criticar churrasco no centro prisional Só pra bolsar o se regenera sem hábito social Nem ignorar que nos reduziram as selvagens urbanos Que o turista visita no exótico Safari humano Filma amor O buraco de tiro Também é um menino Brincando com cartucho com anemia e raquidismo Impressão 3D não reproduz Com o pulmão furado de antiaérea Acorda irmão de guerra Os inimigos não tiram férias Espere o chumbo estatal retalha suas artérias Pra perceber que os inimigos não tiram férias Espere o chumbo estatal retalha suas artérias Pra perceber que os inimigos não tiram férias 30 vezes mais que Europa é pouco, eles querem você com cartaz Reimplorando pros outros, faço serviço de pintor, encanador, pedreiro Aceito qualquer emprego, por qualquer dinheiro Fique atento que o show de mentira policial é hilário Tem a farsa do resgate com caminhão blindado Desenha dessa só perde pra piada do poço de gasolina Que dizem que roubaram levando junto 3kg de cocaína Não canto teoria infundada da internet Tipo uma testemunha viu em cubo o tio Peck Não sei se o Elvis e o Michael são finados Mas sei que vão trocar seu status pra casa arquivado Sei que se o preço tivesse direito a voto na eleição Não teria que se defender criando facção Inimigo atua pra te ver ferida bala questionado Vai cuzão, quantos estavam com você no assalto Por isso colhe ano eleitoral disputado Com recorde de candidatos falando pessoalmente com o diabo Pra você entender o preço da informação Eu seria queimado vivo na fogueira da inquisição Na ditadura por exigir direitos dos pobres Pra eu iria arrancaria meu pinto com a boca no dopes Autodidato em holocausto não li no wikipédia Por isso afirmo que os inimigos não tiram férias Espera o chumbo estatal retalha suas artérias Pra perceber que os inimigos não tiram férias Espera o chumbo estatal retalha suas artérias Pra perceber que os inimigos não tiram férias Me chamam de apologista do crime Porque distingue o oprimido de quem oprime Porque sei que o mal tem financeira pra vender seminovo E te fazer pagar boleto até virar idoso Tem empresa de empréstimo pessoal Que lucra 500% com seu drama social O rico armãozzi de setembro que o homem pisou na lua Comitiu que Hitler não se matou, deu fuga Essa é a mentalidade capaz de destruir talento Fazendo vender capa de documento no pobo a tempo Capaz de fazer projeto pra nossa classe Sem aumentar a cifrão do Setuba, Vilela, Moreira, Salice Não tem dominação escravocrata, pesquise Leia no Google a carta de William Lynch Te manipulam pra ser um dos marginalizados Aspirante entra no decap com algema de plástico Contraria a sina Não deixa um SWAT importado Com sua digital no cemitério de carro desovado É mais do que viral, acredito também Que o rival cai se ninguém soltar a mão de ninguém Acaba em quadro que se eu ousar questionar Joga um gasolina no meu carro Comigo pra queimar Defensor de direitos humanos Não gera guerra, é mentira de cuzão Pra ocultar que os inimigos não tiram férias Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias Não gera guerra, é mentira de cuzão Se não se não fizer garante, é mentira de cuzão Não gera guerra, é mentira de cuzão Se não fizer şeyler mal àplat